Daqui a dois minutinhos, rolará muito mais kart. A revista que mais entende de games continua detonando. Exclusivo, Turex Park, as primeiras imagens do jogo para Mega Drive. Battle Tones, os sapos ninjas em uma nova aventura, agora em Super Nesco G com a dicas e tudo. E o Mario Smith, sim, ajude a encontrar este pujão. E mais, Super Turrican, Alien 3, Royal Rumble e Super Bomberman. Além de Shadowrun, um super RPG passo a passo para o seu Super Nesco. Time Gow para a Sega CD até o fim. Full World para Nintendinho. Tudo sobre CD, uma na sessão multimídia. As últimas novidades em Game News. E a cobertura completa na feira de Chicago. O que é que você está esperando? Revista Pro Games, só nas bancas. E aí, galera, meu nome é Priscila e a partir da próxima semana estarei invadindo todas as locadoras de Santa. Galera, acaba de chegar da redação uma super novidade. A partir de setembro, estarei apresentando o Desafio Game TV. Galera e locadoras, se ligue neste super espaço, o Game TV está vindo para vocês. Você que é fera do videogame, mande a sua carta para a redação do programa. Avenida Paulista, 1471, 14º andar. CEP 01311 927, São Paulo, capital. Coloque no envelope Desafio Game TV. E não se esqueça de colocar a sua idade e a escola que você estuda. A cada semana, estarei trazendo oito feras em sua locadora para o desafio. Deste desafio, ficará o campeão da semana. Daí, no mês de outubro, rolará a semifinal. É claro, numa super locadora. Que tal a sua locadora participar deste desafio? Clique para nós, 289-4917. Não conseguiu anotar? Vou repetir. 289-4917. E aí, campeão, já está preparado para ganhar este super prêmio? Um Neo Geo Sério Prata. Galera do game, lhe pede o poder do seu videogame favorito. Dinecom é o único videogame que já vem com o game Dine acoplado. Mais poder, mais velocidade. Inicie o jogo na fase que você quiser. Console com ou sem fio, dois super fones de ouvido. Volume ajustável. Lançamento em cartas de 8 bits. A venda nos grandes magazines e lojas especializadas. Tinecom é o videogame com super poderes. Um lançamento, o NPD. Galera, antes de eu começar a falar do flashback, esse cast para a Mega...